Oi Pops, tudo bem? Eu joguei a Miracle Adventures, uhuuu! Então é seu like, like, like Pops, e se inscreveu, se não for inscrito, então abre o vídeo! Então Pops, no vídeo de hoje a gente vai ver algumas transformações aqui do M.A. Que a gente pode chamar de M.A. Que é um novo jogo de Miraculous aqui do Roblox que eu nunca gravei antes. Então ó, é novidade hein! Compartilha já com seus amigos pra eles estarem sabendo e o link tá na descrição do vídeo. Então ó, é o seguinte, é esse jogo que tem vários personagens e aí é muito fácil de transformar, é só clicar. Aqui ó, por exemplo, nela. Então a gente vai fazer várias transformações, também explorar o mapa, ver as funções diferentes. Então bora lá que eu tô muito animada! Vamos começar pela Marinette. Olha, é da cesta! Oh, tem do gelo! Mas eu vou fazer primeiro normal. Então bê, o senhor Marcel! Pops, olha isso! É a Ladybug da cesta! Gente! Ó, tem até a orelha! Adorei! Aí tem o ioiô! Muito legal, gente! Tem o Lucky Charming, olha só! Vamos ver que item que vai vir! Ah, não caiu nenhum item. Aí, Miraculous Ladybug! Ah, não! Ah, eu achava que era o Miraculous Ladybug! Era de dar o Miraculous. Olha que legal! Pops! Estou te entregando o Miraculous da abelha! Vou fazer a Faye, que eu tô curiosa! Oh! Legal! Poucos jogos tem a Faye! Pra quem não sabe, é do especial de Xangai! Muito bom, inclusive! Então vim, Sr. Marcel! Bom, gente, não liguem! Eu tô meio rouca! Porque como vocês devem estar sabendo, assim, nos noticiários, a gente tá tendo muita queimada, o ar tá muito seco. Então, muita gente tá assim como eu. Mas tá tudo certo. É a vida! Olha que linda, gente! Adorei! Tô até as cores. Eu achei muito fofo a ser o estilinho do rosto. Bem desenhada. Vamos fazer... O que que é essa? A Layla! Vamos! Pops, vamos fazer o Nino! Teu vídeo, Sr. Marcel! Olha lá, gente, tá até o casco. Vamos fazer a Juleika agora. Olha que bonita! E o mapa também é muito lindo. Vamos lá na casa dela? Vamos lá! Gente, a gravidade desse mapa tá forte, porque tá puxando pra baixo. Uia! Uia! O que foi? Eu amo muito o Nino! Eu amo muito o Nino! Ufa! 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 É alguma coisa de frango, não é? Frank, eu acho, é. Será Frank? Alguma coisa Fran. Fala aqui nos comentários! O nome do crocodilo do Jagged Stone. Acho que é Frank, frango, alguma coisa. Feli! Tô vindo a ser Marcel! Ufa! Ufa! Olha, gente, o cabelo dela. Olha, é muito fofo. Olha lá, gente, vamos fazer a Zoe. Ai, eu tô partindo da tua. Aqui. Olha lá, Zoe. Ai, que fofo! Awww! Tô vindo a ser Marcel! Olha! O que é? Tô vindo a ser Marcel! Tô vindo a ser Marcel! Tô vindo a ser Marcel! Que triste Ah lá, Pobbs, consegui subir aqui Ah É, tá meio transpare Ah, só dá pra ver o mapa de perto Parra que é do André Esse é o André Pobbs, eu trouxe a armada do queixo no ar Tu vira essa armada, seu Aê, ó, tem cataclismo É, tá em teste Pobbs, adorei esse jogo Com certeza eu vou voltar mais vezes pra mostrar o resto Pra fazer as versões Por exemplo, a Ice, né Mas o vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de deixar o like com a Pobbs E compartilhar com os amigos Tchau, tchau, beijinhos, Pobbs Muaah Tchau.